Tá começando o programa Auto Show na TV, aqui na telinha da RIC Record TV. E essa semana, a Semana das Mulheres. E nós vamos dedicar este programa a vocês. E claro, nós temos aqui a nossa apresentadora, Nicole Camargo, e hoje o programa é com ela. É isso mesmo, Felipe. Obrigada por esse espaço no programa. Cada vez mais estamos conquistando o nosso lugar. E com isso, não tem mais de carro de mulher, coisa de mulher. É o carro que você quiser, e ele está aqui no programa Auto Show na TV com essas ofertas sensacionais. E nós separamos para você aí de casa. Na Norpavo Seminovos, o show de ofertas está imperdível essa semana. Venha conferir as nossas ofertas. T-Cross 2020 com apenas 3.000 km. Ou seja, veículo seminovo com estado de 0 km. Não perca essa oportunidade. Highline, top de linha, painel digital, teto solar. Essa oportunidade você só encontra aqui na Norpavo Seminovos. Venha para cá, não perdemos negócio. Tenho certeza que vai fazer um ótimo negócio aqui na Norpavo Seminovos. Para você que quer ter uma família grande, que é um carro sedã moderno, Honda Civic 2020 EXL. Oportunidade de negócio, 111.900. Venha para cá. Outra raridade que temos aqui na Norpavo Seminovos, é um Mini Cooper 2019 com apenas 3.000 km. Isso mesmo, 3.000 km. E com um preço especial para você. Venha para cá. C3, exclusivo, 2016, automático, top de linha, com teto panorâmico, rodas de liga leve, o mais completo da categoria. Venha para cá. Com um preço especial para você, R$ 45.900. Não perca essas excelentes ofertas que a gente separou para vocês, tá? A nossa loja está localizada na Avenida Tiradentes, 1.200. Telefone 3378-2828. Não percam essa oportunidade. Garantia e segurança e transparência na negociação é aqui na Norpavo Seminovos. A customização automotiva é uma infinidade de opções que você pode estar agregando no seu carro, como por exemplo nessa TR4. Assim você pode fazer no teu carro também e decorar e customizar do seu jeito. Aqui na Rua Albert Einstein 688 você conhece uma infinidade de opções de customização, seja para a sua casa, para o seu carro e até proteção também. Entre em contato no 998-680-629. Beleza? Forte abraço! Viram só essa transformação? Aqui na RC Corotec eles fazem esse serviço de revestimentos em couro, seja ele legítimo ou sintético, da cor que você mais gosta. Número de contato 3029-4737 e o endereço é Avenida Leste-Oeste 2787. Você que tem uma relíquia aí na sua casa não quer passar calor? Aqui na Moriar você tem a solução, eles fazem instalação e manutenção de ar-condicionado na sua relíquia. A Moriar fica aqui na rua Bahia 425 e o telefone para contato é 3027-2830. Pensou ar-condicionado? Lógico, pensou Moriar. Comprar um carro é uma decisão muito importante e por isso você precisa de confiança, procedência, qualidade e aqui na Tropical Motors você tem tudo isso. Confira agora as promoções imperdíveis que nós separamos para vocês aí de casa. Jetta 2014 2.0 TSI Highline 211 cv com câmbio Tiptronic por apenas R$ 69.900. Prisma 2014-2015 1.4 LTZ Flex com câmbio manual por apenas R$ 44.500. É isso mesmo, apenas R$ 44.500. Fox 2007-2008 1.6 MI Plus Flex com câmbio manual por apenas, olha só esse preço especial hein, R$ 22.900. E lógico, na semana especial da mulher não poderia faltar o nosso queridinho. C3 2016-2017 1.5 Tendence Flex manual. E esse carro tem apenas 37 mil quilômetros rodados por apenas R$ 42.900. É isso mesmo, R$ 42.900. Tropical Motors, além de veículos seminovos com garantia e procedência, também tem a sua oficina multimarcas, atendendo todos os veículos nacionais e importados. Tropical Motors, Rua Quintino Bocaiova 1157 e a nossa nova loja no Londrina North Shopping. E nesse final de semana, plantão de vendas 43 99995 5181. Tropical Motors. Lembrando que a Tropical Motors tem um horário diferenciado e atendimento em plantão de vendas no WhatsApp. É isso mesmo, pode chamar agora que eles vão fazer um atendimento personalizado pra você. Tropical Motors. Tá sem tempo pra lavar o seu carro? É, a correria do dia a dia, o trabalho, você não tem como levar o seu carro até o estabelecimento Lava Car. Mas olha só que bacana, profissionais capacitados e especializados pra deixar o seu carro limpo, novo, novinho, com vários serviços aí mesmo na sua casa. Então, não perca tempo e não fique com o seu carro sujo. Limp Car, do seu carro nós cuidamos. Quer dar um upgrade no seu carro? Melhorar a potência, o desempenho e também a economia do seu veículo? A Atomic Motors Sport é o lugar certo. Eles são especialistas em performance automotiva. A localização da Atomic é super fácil. Fica aqui na JK 473. E o telefone pra contato? 3356-6566. Atomic Motors Sport. A movida Semi Novos tem condições e preços exclusivos. E hoje separamos pra vocês algumas ofertas pra lá de especiais. Confira agora. Olha só esse Semi Novo com cara de zero. Agora, o Gregory, consultor de vendas aqui da Movida Semi Novos, vai apresentar ele pra vocês. É isso mesmo, Nicole. Olha o que temos disponível aqui na Movida. HB20, modelo Vizio 1.6, automático. Carro 2020, periciado. Esse carro tem um ano de garantia. E nesse mês estamos com uma promoção especial. Porque é o dia da mulher. Nesse mês, mulher pode vir aqui, pode conferir que a gente vai conseguir uma condição especial pra você. Quer saber mais sobre esse carro? Me manda uma mensagem no meu WhatsApp. 99912-8176, no DDD43. Liga pra mim e manda uma mensagem. Vou conseguir uma condição especial pra você. Vem pra Movida. E lembrando você que só aqui na Movida Semi Novos de Londrina, você encontra 100% dos carros periciados, todos eles com garantia de um ano, condição de pagamento diferenciada também, parcelamento em até 60 meses, 100% financiado, parcelamento no cartão de crédito sem juros e o maior estoque da região. Inclusive, olha a novidade que estamos recebendo aqui. Essa Fiorino 2020, um carro com baixíssima quilometragem. Você que precisa de um carro utilitário, olha esse carro com um ano de garantia. Esse carro é pra você, mas é pra quem chegar primeiro. Então vem pra cá. Movida Semi Novos Londrina, Avenida Tiradentes, 2801, em frente à Telha Norte. Telefone aqui, fixo, 43-3357-8824. E o meu WhatsApp, o WhatsApp do Fabiano, pode mandar mensagem agora, sábado, domingo, eu vou responder pra você. É o 43-991-70-2678. Vem pra cá, Movida Semi Novos Londrina. E aí, perdeu alguma coisa? Corre lá para o nosso site, autoshonatv.com.br. Ou então, aponte o seu celular aqui para o QR Code. No nosso site tem todas as ofertas imperdíveis e também todos os detalhes dos nossos serviços. Aqui na Muniz Auto Center, além do seu carro ter tratamento VIP, a melhor qualidade e o melhor preço, também tem os melhores equipamentos. Equipamentos com tecnologia de ponta para o seu veículo. E agora é só você procurar a Muniz mais próxima de você. Ela está em três endereços, Londrina, Arapongas e Apucarana. Muniz Auto Center, a maior rede de auto center do Paraná. Tá procurando um carro espaçoso? Tá procurando um SUV ou um utilitário para o dia a dia ou até mesmo para o trabalho? Aqui na Moura Veículos, você encontra um estoque completo com grandes marcas, preços especiais e condições imperdíveis. Olha só, nessa Semana das Mulheres, separamos algumas oportunidades especiais para você que está aí ligadinho assistindo o Auto Show. Confere aí. New Fiesta 2015, 1.6 automático, único dono. Esse carro está com preço para lá de especial, R$ 44.900. Cobalt 1.4 LTZ 2014 e o preço especial, especial, se liga só, R$ 37.900. Ford Ka 1.0, o ano desse carro é 2020 e o preço, olha só que preço bacana aqui da Moura Veículos, R$ 45.900. Cruze 2017 LTZ, olha só esse lindo carro aqui da Moura Veículos e o preço R$ 78.900, é isso mesmo, R$ 78.900. Olha só essa Saveiro Cross, 2015 e o preço para lá de especial, R$ 59.900. Viu aí as ofertas da Moura Veículos? No site tem mais, é isso aí. Um estoque completo e com certeza lá você vai encontrar um carro que é o carro que você está procurando. moraveículos.com.br A Moura Veículos fica aqui no coração de Londrina, na rua Santa Catarina, no número 491. Telefone de contato na tela, liga lá, liga lá, 3321-3007. O Marcão e toda a equipe da Moura Veículos está agora te esperando, é isso aí. Agora, plantão de vendas e você vai ligar lá, eles têm um atendimento diferenciado via WhatsApp que faz a simulação do financiamento, aprova a sua ficha e muito mais. Então está esperando o quê? Liga agora o número que está aqui na tela, 99671-3029. Moura Veículos. Quer comer bem a semana toda aqui no Querri Grill? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ah, e ainda tem o prato do mês por apenas R$ 17,90. O Querri Grill fica aqui na Avenida Higienópolis, no número 964. E o telefone para contato é 3343-4800. Querri Grill, comida todo dia, toda hora. Galera, vocês querem um atendimento personalizado? Nós, da WR Veículos, estamos atendendo você online, via WhatsApp. E aqui na WR Veículos tem carros com qualidade, com preço bom. E essa semana vai ter uma oferta para o Dia das Mulheres. Cobit 2012 LTZ, no câmbio mecânico, tá? Carro completo tirado em Londrina, para R$ 34,900. Essa 3008, a gente tem que frisar. Tem apenas 5 mil quilômetros, para R$ 174,900. Toyota Corolla 2011, é o modelo XEI automático, carro completo, segundo dono, com bancos em couro, na cor bege, clara, R$ 48,900. Range Rover Evoque Dynamic. Esse modelo é uma série especial, com as rodas Black Piano, as pinças em amarelo. Ano 2013, com apenas 70 mil quilômetros. Lembrando que essa Evoque é tirada aqui em Londrina, tá? Para R$ 135,900. O New Fiesta 2019. Esse carro tem apenas 12 mil quilômetros. Ele é tirado em Londrina, para R$ 54,900. Vocês viram que bacana? A WR Veículos, o atendimento personalizado. Você quer comprar o teu carro? Não pode comprar, por não estar vindo presencial na loja. Nós da WR, nós destacamos até você, iremos até você, entregamos o teu carro, aprovamos o financiamento via WhatsApp, ok? E essa semana, devido à promoção do Dia da Mulher, a WR Veículos vai dar um tanque cheio para aquele que comprar o carro, pela Auto Show na TV. Galera, vem e conferir. Nós estamos aqui, tá? Via online. 30 20 7 4 20 é o nosso fixo. Telefone via WhatsApp. 9 9 6 8 6 22 13. WR Veículos, Londrina, Paraná. A tua referência de semi novo está aqui. Você está comprando um carro, mas está com dúvida na procedência do veículo? Faz o seguinte, procure a CR Senhor da Perícia. É isso aí. Em Londrina, eles são especialistas na vistoria veicular. É isso aí. Olha só, eles vão analisar se o carro tem passagem por leilão, se o carro já foi batido ou se tem algum problema mais grave. E claro, também verificar e deixar a documentação em dia certinha para você ficar tranquilo e comprar o carro com mais segurança. A Ideal Veículos de Cambé está com um estoque muito bacana e um desses carros pode ser seu. Quer saber como? Então confira agora as ofertas que nós separamos para você ligadinho aí no Auto Show na TV. Polo 2019 Highline Flex Automático e o preço para lá de especial. Apenas R$ 73.900. Condições especiais de financiamento, avaliação justa no seu semi novo, troco na troca e muito mais. Olha só essa Montana 2020 1.4 LS, carro com baixo KM. Ela está com apenas 16 mil quilômetros rodados. É isso mesmo, novinha e o preço apenas R$ 56.900. Fiat Linea Absolute Dual Logic 1.8. O ano desse carro é 2011 e o preço especial. Olha só, R$ 27.900. Onix LT 2019 Automático Flex tem MyLink e o preço apenas R$ 56.900. Peugeot 207 Hatch 2014 Flex 1.4 e ele está aqui na Ideal Veículos de Cambé. Olha só o preço, R$ 23.900. A Ideal Veículos em Cambé fica aqui na rua Gabriel Freceiro de Miranda no número 182. Nesse fim de semana você está querendo comprar um carro, quer fazer uma avaliação rápida e segura pelo celular? Então mande um WhatsApp agora para a equipe da Ideal Veículos. Eles estão te esperando, é isso mesmo. O meu xará Felipe e toda a sua equipe, eles estão lá aguardando a sua ligação. O telefone está na tela. Eu falei para vocês da Ideal Veículos. Confiança, credibilidade, carros periciados com garantia Ideal Veículos. Estou aqui na BESP e tem uma pergunta super importante para você aí de casa. O que você faria com R$ 3,99? Tomaria um suco? Ou melhor, protege o seu carro e rastreia a partir de R$ 3,99. É isso mesmo, aqui na BESP você tem tudo isso e muito mais. A BESP fica muito fácil de localizar. Ela fica aqui na Rua Brasil 649. E o telefone para contato é 3066-4615. Vem para a BESP. E se você quer assistir de novo essa edição, porque está imperdível, né? Ou todas as outras, temos um canal no YouTube. É só procurar lá. Programa Auto Show na TV que tem tudo lá disponível na íntegra. Nessa divisão entre casa, trabalho e correria do dia a dia, o que a gente mais quer é praticidade, conforto e segurança. Não é mesmo, Michele? É isso aí. Aqui na Absoluta Veículos você vai encontrar o carro que você precisa, o carro que você procura. E separamos muitas ofertas para vocês. Suvi Captur 1.6 Flex Automática 2019 Kit multimídia, piloto automáticas, rodas de liga leve, único dono. IPVA 2021 pago R$ 69,900. Renault Sandero 1.6 Flex 2014 Completo, som original, MyLink, rodas, sensor de ré, 52.000 km, único dono. O IPVA 2021 pago R$ 37,900. Corolla XLI 2010 1.8 automático, bancos em couro, rodas de liga, IPVA 2021 pago R$ 43,900. Fusion SLE 2010 com 4 pneus novos R$ 36,900. Estrada Hard Work 2018 1.4 completa, cabine estendida, apenas 50.000 km, rodas de liga e IPVA 2021 pago R$ 49,900. Viram só todas essas ofertas? Aqui na Absoluta Veículos tem tudo isso e muito mais, não é mesmo, Michele? É isso aí, Nicole, a Absoluta Veículos está com o seu estoque todo renovado. Venha para cá, taxas especiais, a Absoluta Veículos também faz, troca com troco, faz a melhor avaliação do mercado. Agora estamos na rua Uruguai 268, nosso telefone é o 3026 1515, plantão de vendas para você no 43 9993 1992. Vem para cá, estamos todos à disposição. A loja mais famosa do Brasil também está aqui no Auto Show na TV. Vamos lá para a resenha do Tecar, Minuto Tecar com vocês agora. Esquece, o Tecar está como? Estourado. Fala galera, mais um vídeo do Auto Show na TV, Minuto Tecar, esse programa está bombando, a galera está mandando direto no Instagram, no direct está gostando. Tecar não para, não para, o negócio está fera. Então vamos continuar e hoje a resenha aqui vai ser superação. Você está preparado para ouvir um não hoje? Você imagina quantos não eu ouvi na minha vida, de lavador de carros que eu era, a chegar ao dono da loja mais famosa do Brasil. Eu ouvi muitos não, muito, 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 chegava no lugar, não, você não vai conseguir, não, não é possível. Imagine quantos não eu não ouvi para chegar até onde eu cheguei hoje. Então é o seguinte, você ouviu um não, não desista, vai para cima, corre atrás do sim. Você pode ter certeza que quando você conseguir o sim, vai ser mais saboroso, vai ser o negócio, a vitória vai ser melhor. Então eu para chegar onde eu cheguei como dono da loja mais famosa do Brasil, eu escutei muitos não. A primeira coisa era não, para depois eu correr atrás do sim. Escutou um não, corre atrás do sim, vai para cima, luta, conquista, não desista, foca, você vai conseguir e a vitória vai ser top, certo? Tecar tacou, me esquece, estou lá, já ouvi muitos não na vida e consegui vencer, certo? Tamo junto! Esquece, tecar tá como? Estourado! Você quer vender seu carro, quer vender sua moto? O lugar certo é Money Car Brasil. Na Money Car Brasil nós contamos com o estacionamento coberto, um amplo estúdio de fotografia para valorizar o seu carro na hora da avaliação. Nós temos profissionais qualificados e capacitados para conseguir a melhor proposta no seu carro. Você aguarda uma avaliação na nossa sala de espera, você vai se surpreender com a Money Car Brasil. O pagamento é 100% à vista, então não perde tempo. Manda um WhatsApp para a gente agora, 3361-6151. Money Car Brasil, a melhor venda é aqui. Sabe aquele pequeno amassado, aquele raladinho na porta que a gente sempre dá e você acha que não tem solução ou que vai ficar muito caro? Aqui na Fast Car Premium eles têm o melhor preço e a melhor qualidade. Você sabia que a Fast Car Premium tem convênio com as melhores e maiores seguradoras? Então, ao solicitar um serviço, vem aqui para a Fast Car Premium. Eles têm profissionais capacitados, prontos para atendê-los. E o seu carro vai sair novo de novo. Bateu, riscou, Fast Car Premium. Amassou, ralou, Fast Car Premium. Qualidade de atendimento, no mesmo lugar. Agilidade e melhor preço, já sei onde encontrar. Fast Car Premium. Hoje o meu recado é para você que está com o carro ralado, o carro amassado. Mas fique tranquilo, a Fast Car Premium parcela para você no cartão em até 12 vezes. Então, não deixe de arrumar o seu carro. A Fast Car Premium fica localizada na rodovia Celso Garcia Cid 274. O nosso telefone é 3347 4774. Fast Car Premium, seu carro novo de novo. Está precisando de bateria para o seu veículo? Aqui na Energias e Baterias, você conta com um serviço exclusivo de delivery. Você pode comprar a bateria pelo telefone, no nosso WhatsApp e receber aí na sua casa. A Energias e Baterias está localizada em Londrina, na Avenida Maringá 127, em frente ao Colégio Marista. O nosso WhatsApp é 43999574502. Energias e Baterias, sua loja com preço de atacado. Opa, agora é a hora! Agora é a hora imperdível. Você aí no sofá vai ver ofertas imperdíveis aqui na Auto Show, é isso mesmo. Ah, eu queria falar um negócio especial para você. Sabe o que é? Sabe qual é o melhor dia de todo ano? É todos os dias, mas tem um dia especial, que é o dia da mulher. Dia 8 agora. Agora, você mulher comprando o seu carro aqui, você vai ganhar um buquê de rosas, é isso mesmo. E o tanque cheio. Ah, o seu marido que vem comprar, ele vai levar o buquê para você. E o tanque cheio também. A Rubens Car, sempre pensando na comodidade, está trabalhando online no 999943131. É só ligar, pedir as fotos, enviamos e vamos até sua casa fazer de tudo. Tudo mesmo para você. Então, Rubens Car com ofertas agora. Dá uma olhada, Ford Focus Sedan 2015 S, câmbio automático de 47.900 por 45.900, sedã lindo, lindo. Freemont Precision 2012, carro super completo, ar-condicionado para todas as fileiras, controle de sono-volante e som com Bluetooth. 49.900, é só na Rubens Car. E olha só um GM, Cruze LT Sedan 2012, câmbio automático, carro completo, bancos em tecido, 46.900. Para quem curte um carro mais aventureiro, dá uma olhada só. Suzuki Gran Vitara, ano 2012, carro completo, câmbio automático, bancos em couro, show. De 39.900 por 37.900. Venha conferir. Versa S 1.0 2017, carro bom de ano, baixa quilometragem e super completo. De 43.900 por 41.900. Olha só o privilégio de ter uma beldade na loja, representando todas as mulheres do Brasil. Um brinde para vocês. Rubens Car, Rua Goiás 183, no fone Watts 99994-3131, atendendo online você e toda a família. Então, venha para cá. Você tem uma frota de veículos, você loca os carros? Ou você já tem a sua empresa e quer fazer o monitoramento completo dos veículos aí da sua empresa? Olha só, a Centersat é especialista em monitoramento de veículos. Não perca tempo e venha você também para a Centersat. A Centersat fica aqui na rua Humaitá, no número 711. E o telefone 3025-5702. Rastreamento completo do seu veículo, Centersat e rastreamento. O Auto Show está chegando ao fim, mas se você perdeu alguma coisa é só correr lá para o nosso site. autoshownatv.com.br Ou então ainda dá tempo de apontar o seu celular aqui para o QR Code. Não é mesmo, Felipe? É isso mesmo, Nicole. Olha só, eu trouxe um presente para você, um tanto quanto diferente. Claro, eu ia comprar um buquê de flores, mas não deu tempo. Olha que presente maneira para você dar um talento, dar um up na sua caranga. Um belo presente para um upgrade no carro, não é mesmo, meninas? É isso aí, olha só. E eu também quero mandar um abraço muito especial para três mulheres muito importantes e que estão envolvidas no mundo do automobilismo. Eu quero mandar um abraço muito especial para a Paula Mascare, para a Fernanda Aniceto e para a Paula, que também trabalha e está envolvida nesse mundo dos carros. E claro, um abraço especial para você, Nicole, apresentadora do Auto Show na TV. É isso mesmo, até o próximo programa. Até mais, galera. Tchau, 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 tchau.